Querem jogos e mídia digital barata? É na Kratos Games, link na descrição e use o meu cupom de desconto. Cases para celular, almofadas, chinelo, mousepad, tudo personalizado de games e você pode personalizar do seu jeito, é na Banzica. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, eu trago um vídeo aqui num lugar diferente primeiramente, sim, estou aqui na casa do Fred. Vocês podem ver, dá pra ver um pouco aqui. Sim, ele quebrou o pé, né, de moto. Olha aqui galera. Quebrou o pé, mas tá aqui e eu vim aqui hoje pra gente jogar videogame, pá. E a gente decidiu gravar esse vídeo que é pra comentar uma coisa bem legal mesmo, que é sobre o dia que nós ganhamos nosso primeiro videogame. A gente vai contar a nossa história, como é que foi. Eu vou contar a minha, depois o Fred vai contar a dele. De como é que foi o dia que eu ganhei meu primeiro videogame. Que, tipo, mano, o dia que eu ganhei meu primeiro videogame foi um dos genais felizes da minha vida, cara. Literalmente falando. Ih, se apresenta aí, né Fred? Olá amigos, tudo bem? É Fred aqui mais uma vez com mais um vídeo aqui no canal do Guto. E, mano, vamos falar desse assunto que muitas das vezes, né, traz uma certa nostalgia pra gente. Porque é uma coisa boa, foi onde a gente foi o pontapé inicial da nossa jogatina. E a gente começamos a virar gamer, né? Que foi onde a gente começou a ter essa paixão pelos consoles. É, porque foi no primeiro console que a gente começou a começar mesmo. E a gente apaixonou nos games e chegamos até aqui. E hoje eu sou fanático por games. Estávamos jogando aqui também, tentando, né, jogar. Mas, enfim. Galera, é o seguinte. Se você é novo no canal e não é inscrito, como eu sempre falo, aquele ritual de sempre. Já se inscreve aqui embaixo no botão de se inscrever e depois ativa o sino aí também, beleza? O canal do Fred está aqui na descrição também. Pra quem não conhece, vai lá, se inscreve lá e bora. Então, galera, eu vou começar com a minha versão, tá? Com a minha história, tipo, como é que foi o dia que eu ganhei meu primeiro videogame. Pra quem não sabe, meu primeiro videogame foi o Playstation 1, tá? Eu não comecei no Super Nintendo, eu comecei no Playstation 1. Depois do Playstation 1 que eu fui querer o Super Nintendo. Porque antes de eu ter o PS1, eu jogava o Super Nintendo na casa de amigo, né? E eu curtia muito. Eu achava que eu ia ganhar um Super Nintendo. Mas, na verdade, um dia que eu não esperava, meu pai chegou com o Playstation 1. Mano, pensa a alegria do moleque que fui eu, mano. Você é louco. Eu lembro até hoje, eu vou contar os mínimos detalhes. Vocês vão até rir, cara. Minha mãe tinha me dado banho. Eu tinha uns 4, 5 anos. Não lembro. Eu tinha de 4 pra 5 anos de idade. Eu tava tomando... Minha mãe tinha... Tava me banhando lá e tal, etc. E... Depois, quando você toma banho, eu fiquei em cima da cama, sabe? Pulando que nem retardado. Que eu era criança, né? Tudo bem. Gostava de pular na cama. E minha mãe foi lá, colocou a roupa em mim, colocando a camisa em mim. Eu pulando em cima da cama e ela foi lá e colocou a camisa em mim. E nesse momento, cara, meu pai tinha chegado da rua. E quando ele chegou, ele chegou com uma coisa na mão. Ele chegou e foi até o quarto lá. Nesse momento, eu tava pulando na cama. E chegou na sacola lá, uma caixa grande. Na verdade, o meu Playstation 1 veio sem caixa. Porque ele comprou do meu tio, que tinha uma loja de computadores e vendia videogame. Ele comprou do meu tio. Mas mesmo assim, não tinha a caixa do Playstation 1. Mas veio numa caixa meio de sapato, sabe? Mas era zerado. Veio todo lacrado e tal, porque não tinha a caixa lá. Beleza, eu vi aquela caixa de sapato. Eu achava que era um tênis que meu pai tinha trazido pra mim, cara. Era um tênis. Eu nem dei moral, cara. Meu pai chegou lá e falou oi. No senso de criança mesmo. No senso de criança. Meu pai chegou lá e eu tava lá em cima da cama. E ele falou oi, oi, né? Beleza, pai. Aqueles negócios de criança mesmo. Só que aí eu falei, e esse negócio na sacola aí? Ele falou uma coisa pra você. E eu falei, o que que é? Eu nem botei muita fé, porque eu vi uma caixa de sapato. Eu já sabia que era caixa de sapato. Porque eu brincava com caixas, essas coisas, quando era criança. Mas aí, tipo, eu pensava que era um sapato. Já começou a brincar de money crush. Mano, mas... Dá pra caramba na época. Mas, na verdade, quando eu abri essa caixa de sapato, que era preta. Mano, eu vi um console, velho, branquinho, embalado, assim. Um console, um videogame. E eu falei, puta que pariu, caralho, mano. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu comecei a chorar, eu lembro. Eu comecei a chorar. E eu era muito ansioso. Acho que o Fred, lembra, até uns anos atrás, eu era ansioso pra caralho. E eu, tipo, eu ficava feliz com alguma coisa. Eu ficava louco, assim, ó. Eu ficava meio... Eu ficava meio desorientado. Eu tinha essa coisa comigo que hoje eu não sou mais, assim, né? Eu consigo controlar. Eu tinha meio que um problema que, do nada, eu mudei. E eu era assim desde criança. O Fred até começou a rir porque, uns quatro anos atrás, eu ainda tinha essa fadiga minha. Eu era fadigado, sabe? Então, mano, eu comecei a ficar louco, assim, ó. Eu comecei a correr na casa, comecei a gritar, tipo, de felicidade mesmo. Parecendo um menino que ganhou uma passagem pra Disney. E, sei lá, mano, muitas coisas ele ganhou ao mesmo tempo. Uma felicidade incalculável. Felicidade de tamanho. Sim, mano. Aí eu ganhei um Playstation 1, beleza. E, mano, depois eu tomei banho lá e tal. Eu já tinha acabado de tomar do banho. Eu já tinha suado tudo, né, depois disso. Aí eu peguei lá, veio um controle só. Veio um controle sem analógico. Era aqueles controles sem analógico. E dois jogos original, cara. Veio Crash Bandicoot, o primeiro. E veio, eu lembro, veio um FIFA 2001. Eu nem gostava de futebol. Nem naquela época eu não gostava. E veio um FIFA do Playstation 1. Original lacrado, os dois. E os cabos lá, a fonte, aquela fonte que ligava na tomada. E tá. Liguei o videogame, joguei. Comecei a jogar todo noob, todo de qualquer jeito. Minha mão mal cabia no controle, que eu tinha 4, 5 anos de idade. Mas eu já, meio que como eu jogava na casa de um amigo meu, Super Nintendo, eu já tinha um pouco a pegada. Mas como o controle do PS1 foi a primeira coisa que eu tinha visto. Porque eu nunca tinha jogado o Play 1 na casa de amigo nenhum. O primeiro Playstation 1 que eu joguei na minha vida foi o meu, cara. Eu nunca joguei Playstation 1 antes de ganhar ele, não. Entendeu? Só o Super Nintendo. E depois eu ganhei o PS1. E foi a primeira vez que eu joguei ele, entendeu? Aí eu peguei no controle, assim, sem jeito, porque o controle era diferente. E fiquei muito emocionado. Liguei na televisão. A gente falou assim, analógico, que era os primeiros. Sim, eu lembro até que nesse dia, mano, meu pai e a mãe queriam ir na pizzaria. Eles chegaram... Meu pai chegou com o que eu joguei, mas era umas 4 horas da tarde, sabe? E de noite, meu pai e a mãe queriam ir na pizzaria. Eu não queria ir nem fudendo nessa porra. Comer pizza, eu não queria. Eu queria ficar lá em casa jogando Crash. Isso é loucura. Eu queria ficar em casa jogando. Mano, eu não queria por nada nessa pizzaria. Só que eu tive que ir. E eu ficava só pensando no Playstation 1 lá na pizzaria. Nem comi direito. Tanto que eu tava agoniado, velho. Com vontade de ir embora pra jogar. E, mano, depois disso eu só fui evoluindo. Ah, e o console já veio destravado também. Ele veio com dois jogos originais, mas já era destravado. Eu não lembro se o PS1 tinha que desbloquear ou não. Mas eu acho que ele já rodava os jogos piratas de origem já. É, você é louco, né? É. Aí depois meu pai começou a comprar jogos pra mim. Loja de videogame, jogo pirata. Eu vivia estragando os controles. Sabe? Eu vivia estragando os controles, mano. Sempre... Eu me achei disso. É, mano. A gente jogava videogame e era de fio, né? O fio era curto e tal. E, mano, toda semana eu estragava um controle. Porque sempre eu deixava aquelas podas que esse controle caiu no chão. Deixava uns podas o videogame ali na estante e o controle aqui na cama. Eu passava direto. Eu não via, sei lá, o que dava em mim. Eu batia a perna no controle, no fio. E o controle caia no chão e eu já quebrava. Era controle falsificado também. Aí meu pai vivia comprando controle falsificado pra mim. Foi controle de 10 reais. Era 15 reais na época. Isso não era caro ainda. Não, na época 15 reais era tipo como se fosse 40 reais hoje. Meu pai comprava toda semana. Ou mais. Sim, meu pai comprava toda semana pra mim um controle. E ele não aguentava mais comprar controle pra mim. Mas aí foi indo, foi indo, foi indo, cara. E tem muito mais coisa que vê logo depois. Mas esse foi o primeiro... O dia... Foi o dia que eu ganhei meu Playstation 1. Meu primeiro videogame, cara. Foi muito foda. Eu nunca esqueci. Nunca vou esquecer. Ainda mais porque... Videogame é uma coisa que eu levo pela vida, tá ligado? Então nunca vou esquecer esse primeiro dia. Agora é a versão do Fred. Como é que foi... O dia que ele ganhou o primeiro videogame dele. Vamos ver como é que foi. Pois é. Eu não tive a mesma sorte que o Guto. Eu também comecei a jogar ali pros... Eu ganhei, na verdade, o meu primeiro videogame mais ou menos por 4, 5, 6 anos. Eu não lembro bem. Eu lembro que eu era muito novinho. E aí meu pai... Eu sempre fui filho... Eu fui filho de mãe e pai separado. Então eu morava com a minha mãe e meu pai morava em outro lugar, obviamente. E aí meu pai chegou lá com o videogame. Ele estava separado. Ele juntou. Mas enfim. Chegou lá com o videogame. E eu tava em casa. Aquelas coisas de criança brincando e tal. Eu lembro até que eu gostava muito de cantar. Que merda, hein? Meu pai falava isso. Vai ver até por isso que eu toco violão e guitarra hoje. Mas na época eu gostava de cantar e eu lembro que nesse dia eu tava deitado assim. Sabe aqueles tipo colchonete? Eu lembro que eu tava deitado assim e eu tava assim de cabeça pra cima e cantando lá e tal. Coisa de criança mesmo brincando. E aí meu pai chegou lá e falou... Minha tia, que eu morava com a minha tia e minha mãe já na época. Aí minha tia chegou assim. Frederico, seu pai chegou. Aí eu falei assim. Nossa. Vou lá. Aí eu ficava tudo feliz que às vezes ele levava pra sair. Alguma coisa assim. O pai dele é separado da mãe dele. Ele morava com a tia dele. E sempre o pai dele ia lá visitar ele. E sempre quando o seu pai ia, no caso, sempre quando o pai dele ia lá, ele levava ele pra sair ou alguma coisa. Então sempre tinha um objetivo, né? É. Sempre tinha alguma coisa. E aí chegou lá e não falou o que ia comprar. E ele via que eu gostava muito de jogar, né? E aí chegou lá com esse videogame. Eu falei, putz, mano, é um videogame e tal. E como eu não tinha essa noção de o que era pra esse show 1, Na época era pra esse show 1, o Super Nintendo que tava no auge. O Super Nintendo tava acabando. Porque tava tipo o Xbox 60 mais ou menos hoje. Como Xbox 60, PS4, Xbox One mais ou menos. Nessa vibe assim. O povo ainda dava valor pro console antigo. E eu não tive a mesma sorte que o Guto. Eu ganhei foi um DynaVision. Que era uma cópia barata do Nintendinho. E ainda 8 bits, ainda voltou. Ainda, né? Ainda voltou. Porque era 16 bits e 64 bits que era o Play 1, CD e tal. Aquela coisa toda. Eu nunca tive um DynaVision na minha vida, cara. Nunca tive. Pois é. Nunca. Só que o DynaVision era melhor do que ter um Polistate. Por quê? É, com certeza. Porque o DynaVision, ele não te enganava de cara. Você via ali e você falava, não, isso aqui é um videogame. Você achava que era de outra marca. Agora o Polistate não. O pai olhava aqui e falava, nossa, é um Playstation 1. Vou levar. Porque o Polistate é uma réplica do Playstation com a qualidade e o que tem a oferecer totalmente diferente. É o Nintendinho. É a cópia do Nintendinho, o Polistate. Aí o pai veio aqui e lá. E a carcaça do Playstation. É, a carcaça do Playstation. Aí o pai veio aqui e lá e falou, putz, o Playstation tá 200 reais, mas só que... Esse tá 50. Esse aqui tá 20. Era um extremo do Xing Ling. Tá 20 reais. Não, fiz um bom negócio, vou levar. Aí o seu filho conhece, chega lá na hora que ele abre, tem um negócio, você coloca um cartucho, você fala, putz, o que é isso? Uma placa e aquilo aparece os opostos. Aí a hora que você dá vontade de olhar pro seu pai e falar, pai, você comprou errado. Mas tudo bem. Mas tudo bem. E aí eu comecei a jogar e eu jogava bastante. Eu lembro que veio o primeiro cartucho que veio, tinha uns cento e tantos jogos lá e tinha o Contra, eu lembro que eu jogava muito Contra, que é aquele jogo difícil pra caramba, um dos jogos mais difíceis do mundo. No caso, como ele copiava o Nintendinho, o Contra é do Nintendinho originalmente. E era um dos jogos mais difíceis. Mas eu lembro que eu jogava muito. Eu cheguei a avançar, só que eu morria. O Dynavision, o mais famoso dele, assim, era aquelas arminhas. É, também jogava um pouco. O que reinava nessa época também, na época do Playstation 1, foi quando começou, assim, os consoles mesmo. Mano, do que apareceu de falsificação no mercado, velho, não era brincadeira. Era Dynavision, era Polystation. Mano, era cada cópia azada esquisita que aparecia. Hoje ainda tem, mas ninguém da moral, velho. Ninguém compra isso. Mas antigamente... Então, eu jogava muito. Eu tinha um joguinho lá de Olimpíadas, que eu lembro que eu jogava bastante. Era mais o contra, esse joguinho de Olimpíadas. Eu lembro que tinha um outro também, que era um jogo meio cibernético, assim, que você controlava uns carinha em umas motinhas. Eu lembro que eu jogava bastante jogo. Eu lembro que eu jogava, tipo, três, quatro horas. Jogava bastante tempo. Então, naquela época foi quando eu comecei a me interessar mais por jogos. Comecei a jogar bastante. Eu lembro que depois esse videogame estragou e aí eu acabei ficando sem videogame por um tempo. Então, foi essa a sua história do seu primeiro... É, do meu primeiro console. O dia que você ganhou o seu primeiro console. Isso. Cara, mano, eu tipo, esse... Pra quem é gamer, que gosta de jogar até hoje, curte demais. Eu falo quem é gamer, é quem curte mesmo, que é fanático. E não pensa em parar de jogar, né? Não pensa em parar, sempre tá consumindo, querendo evoluir e tal. Mas esse é um gamer, certo? Porque tem... Só um exemplo. Tem muito... Eu falava muito com o Guto e tem muitos amigos nossos que parou de jogar, né? Porque a gente fala assim... Tem uns amigos nossos que jogavam com a gente na época, que hoje não joga mais videogame. O gamer é aquele cara que, quando ele chega mais ou menos aos 15, 16 anos, que é a época que o menino começa a namorar, né? Esses trens, começa a... Ele já muda a mentalidade. Aí ele muda. Eu não vou jogar mais videogame. Eu vou jogar mais. Eu vou mudar. É. Não que a gente não, tipo, preferiu o videogame porque é namorado. Não é isso. Não, tanto que eu namoro. É tipo... É. Aí, ó. É tipo assim... É uma coisa que a pessoa fala... Não, videogame é coisa de criança, então eu vou parar de jogar. É tipo isso. Não é nem que pensa isso. É porque tem pessoas que jogam, jogam... Aí vão se... Pô, chega no momento que você tá enjoado, né? É. Até quem é gamer enjoou um pouco de jogo. Aí o cara pensa... Pô, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. O cara vai desapegando do videogame até chegar o momento que ele para de jogar, entendeu? Agora, quando você não pensa assim, velho, você vai pra frente mesmo. Que nem foi o nosso caso. Então, o primeiro dia que a gente ganhou o nosso primeiro videogame é um dia muito importante. Pra todos os gamers que eu tava dizendo aqui, o Fred até cortou. Pra todo mundo que é gamer, que joga há um tempo, ninguém esquece do seu primeiro dia que você teve o seu primeiro videogame, que você começou e até hoje você joga. E você sempre vai lembrar do primeiro dia que você ganhou o seu primeiro videogame. E sempre fica marcado isso. Porque, tipo, era foda demais, né? Era uma alegria. Tem uma coisa muito engraçada que... Galera, eu não sei porquê, mas... Quando eu ganhei meu Playstation 2, eu ganhei dia 11 de outubro de 2009. Até marca. Isso. Se fosse outra coisa, não marcava. Quando eu comprei o meu Xbox 360, que eu ganhei 360, foi dia 11 de outubro de 2012. Quando o meu Playstation 4 chegou... Quer dizer, quando eu comprei ele, foi dia 10 de outubro. Ele chegou mais ou menos dia 20. Cara... Eu não sei porquê, mas parece que os três últimos consoles parecem ter a data, até o dia e o mês pra comprar. Muito louco isso. Mano, isso aí, tipo, isso aí é muita sorte, mano. É muito engraçado, né? Muito engraçado. Uma curiosidade do Fred. Curiosidade aí. Coisas que você não sabia sobre o Fred. Mas enfim, galera. Era isso, certo? Que eu queria comentar e trazer nesse vídeo pra vocês. É um tema bem interessante, que eu acho que vocês, escutando a gente falar, vocês devem ter lembrado do primeiro dia que vocês ganharam o seu primeiro videogame. Comenta aqui embaixo, fala como é que foi a história de vocês aqui nos comentários, que a gente quer saber, pra gente ver como é que foi a história de vocês, beleza? Se você é mais novo, ganhou um PS4, primeiro videogame, tudo bem, não tem problema nenhum. Comenta aí como é que foi a sua reação, se vocês curtiram, ou sei lá, tipo, você já esperava por isso. Comenta aí que vai ser legal, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui, então. Gostou, então? Deixa o like aqui embaixo no vídeo, se você ainda não deixou o like. E me segue aqui embaixo nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aqui embaixo. E pra quem não passou lá no canal do Fred ainda, se inscreve lá também, tá aqui na descrição, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou aí. Falou, tchau. Fui.